Lá no eixo, tiriri, lá no eixo Se você não acredita em mim Vai lá na encruza que eu vou lhe responder Se você não acredita em mim Vai lá na encruza que eu vou lhe responder Seu tiriri paraloteu Seu tiriri paraloteu Ele é o dono da encruzilhada E na camunga mora também Seu tiriri paraloteu Seu tiriri paraloteu Ele é o dono da encruzilhada E na camunga mora também Se você não acredita em mim Vai lá na encruza que eu vou lhe responder Se você não acredita em mim Vai lá na encruza que eu vou lhe responder Seu tiriri paraloteu Seu tiriri paraloteu Ele é o dono da encruzilhada E na camunga mora também Seu tiriri paraloteu Seu tiriri paraloteu Ele é o dono da encruzilhada E na camunga mora também Seu tiriri paraloteu Seu tiriri paraloteu Ele é o dono da encruzilhada E na camunga mora também E na camunga mora também E na camunga mora também E na camunga mora também